Amor 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 Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada por sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Estou morrendo, morrendo por dentro Estou morrendo E tanta saudade morando em meu peito Vida, devolvo as minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem a dor desse amor Vida, devolvo as minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem a dor desse amor Vida, devolvo as minhas fantasias Meu sonhos de viver a vida Devolva meu ar Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Eu vou te dar um instante 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 Eu vou te dar um instante